Bom dia pessoal, começando mais um vídeo aqui e estamos aqui pela cidade de Leme, né? Manhã fria de quinta-feira, dia chuvoso, uma delícia, eu adoro dia assim, esse dia assim com o Viva Pei, mais ou menos, né? Esse é qual o nosso, tá uma buraqueira aqui, tudo sendo da cidade, tá uma buraqueira. Então, estamos fazendo um vídeozinho aqui só para mandar um salve para você, que esquece de seus vídeos aí, né? Mandar um salve especial aqui, todo especial aqui para o ATS, né? Para o Mauro Oliveira, para o Miltinho da Bross e para o Peixe. O Peixe está assim pessoal, você coloca o vídeo, daqui a pouquinho ele está mandando algo lá, está mandando uma mensagem lá, o cara está em todos, né? Então fica aí o meu abraço para você aí, tá bom? E também aí, ó, o Thiago Baban, acho que o pai está fazendo barulhinho aí, pessoal. Mas, estou sendo fixado na câmera aqui, ela fica aí solta, ele é capaz dela vibrar um pouco aí. E o nosso abraço para vocês aí, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês aí, que o povo vai tudo bem aí, que dê tudo certo para vocês. E assim, né? Cunha de puta beira, e o Miltinho, tá aí, ó. Aqui para você dar uma olhada, eu vou dizer que está aqui, ó. Vamos aqui de trabalho, aqui vamos sair, não vou falar de rolê, né? Porque nós estamos trabalhando, vamos ver se a gente coloca o pneu na Beirônia hoje, né? Tá louco, rapaz, não tá fácil, não, viu? Cada dia as coisas estão mais caras, estão mais difíceis. Eu não sei onde esse país nosso vai parar, não, né? Um país maravilhoso aí, que tem tudo por cima, né? Uma das maiores potências do mundo aí, né? Poderia estar aí destacado aí, onde tudo planta, tudo colhe, né? O que se planta, tudo colhe. Então, é assim, ó. Tem horas que vocês estão me perguntando, por que é tão difícil assim para nós brasileiros, né? Sendo que... A gente poderia ser uma potência, né? Mas é assim que é mesmo. Ah, tá louco. Então, eu vou mandar aí, ó. Um abraço para todo mundo que fez no canal. Para você que compartilha aí os nossos vídeos, né? Pessoal, vou pedir um favor para vocês aqui, ó. Estou pedindo aqui, por favor. Clique aí no joinha aí, ó. Entendeu? Dá o seu joinha aí. Para que a gente possa ser reconhecido até pelo YouTube também, né? Para que possa funcionar os nossos vídeos aí. Se você não dá joinha aí, o vídeo fica meio que curto no YouTube, né? Dá certo que a gente não vê um conteúdo muito lá. Não é que é mais coisa, né? Mas a verdade é o quê? A gente pode estar tentando melhorar aí, mas a gente precisa ser reconhecido também pelo YouTube. Tá bom? Tchau. Ah, não é fácil não, né? Quinta-feira eu chupo fotos, é gostosa, ó. Que gostoso. Olha o tempo aí que tá. Então, é assim que é, né? Olha que caminhãozinho bonitinho, ó. Para você que gosta de caminhão. E, ó. Esse pretinho aí, ó. Bonitinho o caminhão, hein? Ixi, tá os caras aí, ó. Ontem eles estavam lá no Poço de Baixo, hoje estão aí averiguando combustível, qualidade do combustível. Isso para nós é bom, né? Mas é o seguinte. Eles deveriam averiguar também a qualidade do preço, né? Porque a louca é um roubo. O preço do combustível no Brasil é um roubo. Como tudo no Brasil é um roubo, né? É, pessoal. Não é fácil, não. Complicado. Então, fica o meu abraço aí, ó. É o seguinte. Você que é da região de Leme aqui, ó. É. Precisou de isso aí? Você disse que aí, ó. 3, 5, 7, 1, 15, 80 ou 19, 9, 8, 8, 9, 4, 9, 4, 9 ou ainda do 19, 9, 9, 3, 7, 5, 0, 5, 3, 9, 4, 9, 4, 9 e vai agendar o seu orçamento aí. Beleza. Então, é assim que é. Vamos chegar aqui no posto de combustível aqui. Né? Vamos colocar álcool aqui no caramba aqui. Vamos sair de campo, né? Então, fiquem todos com Deus aí, ó. 5 minutos de vídeo aí. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe o seu dia. Abençoe o nosso dia aí, né? Tudo de bom. E é assim que é. O que é isso aqui? Sim. Bom dia, meu senhor. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus, tudo bem. Enche o tanque pra mim, por gentileza. É álcool, eu gosto de ir. É álcool. Você sabe que é álcool, seu cavalo. Mas é álcool. E vai para um produto? Que iluto, nada. Esses produtos aí não viram nada. Bom, beleza, pessoal. Fui.